Fim da paralisação dos garis iniciada hoje cedo. Eles se mobilizaram contra a ameaça de demissão de 2 mil trabalhadores do setor. A preocupação era por conta do processo licitatório ainda em andamento para a escolha das empresas que devem prestar os serviços de limpeza urbana. Os contratos atuais com a Sustentare e a Valor Ambiental terminam no próximo dia 17 de outubro. O SLU informou que depois de uma reunião com os garis, eles decidiram retornar ao trabalho e ficou decidido que não haverá demissões. Depois de três meses da inauguração, só agora a Secretaria de Saúde liberou o funcionamento parcial de leitos da nova unidade de internação do Hospital da Criança de Brasília. 20 novos leitos estão funcionando para internações de crianças. E o Secretário de Saúde estima que até o fim deste ano sejam entregues mais 150 leitos. Nós temos um cronograma para até novembro abrir os leitos que hoje funcionam no Hospital de Base. Então será cerca de uma centena de leitos. Isso vai liberar também mais espaço no Instituto Hospital de Base para funcionamento. Temos também uma terceira fase, que é a abertura de mais cerca de 50 leitos. E numa fase 4 teremos a abertura de todos os 220 leitos, sendo que são 38 leitos de UTI. Para o secretário, a ampliação do espaço vai diminuir filas e aumentar o número de consultas, cirurgias e internações no hospital. Poderemos ter encaminhamento de pacientes de outros hospitais para cirurgias. Poderemos fazer aqui 250 cirurgias de médio e de grande porte. Então é todo o serviço ambulatorial, todo o serviço de internação. Então será um apoio para toda a rede de saúde. As novas instalações contam com quartos e banheiros mais amplos. Além de espaços para as crianças brincarem, o que ajuda no tratamento de quem está internado aqui. Como é o caso do João, de 6 anos. Ele veio para cá porque ele tem linfoma, né? E depois que ele veio para cá, as instalações, o ambiente é bem acolhedor, ele se sente bem aqui. E ele não parece que está doente. Eles fazem de tudo para amenizar a situação da criança que passa por essa situação, que é uma situação difícil. Depois de muita polêmica, foi definido em abril deste ano que o Hospital da Criança continuasse administrado pelo Instituto do Câncer Infantil até o começo do ano que vem. Até lá, a Secretaria está autorizada a promover um chamamento público para que o hospital seja administrado por outra entidade. E para você que está em casa e quer melhorar o currículo, as oficinas gratuitas do Senac vão até amanhã na área externa do Pátio Brasil. São palestras, aulas, shows e outras atividades que fazem parte da quinta edição do Prêmio Excelência Senac, voltado para a educação profissional. A programação começa às 8 da manhã e termina às 9 da noite. O melhor é que é tudo de graça. Mais informações no site df.senac.br que aparece aí na sua tela. A seguir, estudante sofre sequestro relâmpago ao sair de Cursinho na Asa Sul. A gente vê o trânsito agora na EPTG. O Bande Cidade volta já. A gente vê o trânsito agora.